Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaynara aqui do canal Roça Nosso Lar e como de costume eu vim mostrar pra vocês como estão nossas galinhas tem então uma galinha que ela tá manca, fiquei sabendo que é por causa do galo e eu vou dar uma mostradinha pra vocês são tão arítimos as galinhas só que eu ouvi falar né olha como tá bonitinha olha gente que galinha bonita que bonita não pode não aqui ó só o bonitão tá ali ó vai pra panela tá maltratando minhas galinhas não tá cuidando direito, vai pra panela olha aqui a pescocinha de bonitinha que tá ela é mais difícil de pegar cadê a branca? deixa eu ver se eu acho que a espada tá por baixo tá ali ó tá ali ó tá ali ó olha como ela tá manca o problema tá aqui aí eu vou ter que fazer o que? eu vou ter que eliminar a branca porque né como todo mundo sabe a branca é de corte né e o galo porque vai que ele machucou a outra galinha né e olha aqui que belezura olha aqui ó vai bonitona uma pedra muito bonita lá ó ó pegando o sol é arisco? é arisco? ouviu falando que ia botar na panela olha lá olha lá como é curtinha né coxinha desse tamaninho ó aquele dinheiro não deixou nem eu passar tem avinhos vamos já vou meu amor quer na praia quer na praia? também quer na praia vamos ó gente que lindo bem branquinho que esse branquinho não que ele é meio rosinha tá meu amor vai lá e leva lá leva lá e é isso aí pessoal é por enquanto é isso aí mas como vocês viram teremos um novo vídeo no caso dois novos vídeos né que vai ter que ser a branca e o galão se alguém quiser então estamos a parte da encomenda com galão a branca eu não digo né porque vou fazer um ensopadão dela deve estar com as coxas desse tamanho é isso aí pessoal obrigada por acompanhar amo todos vocês se não fosse vocês o meu canal não seria esse sucesso que é sou muito grata beijo